Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Peraí, deixa eu tirar esse aqui porque tá meio poluído aqui, vamos gravar primeiro sem nada Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer, sejam bem-vindas ao meu canal Aqui a gente vê um pouco de crochê, de tricô, de amigurumi E o que mais eu encontrar de bacana pra passar pra vocês desse universo handmade Vamos ver o tutorial de hoje? Bom pessoal, o tutorial de hoje é prontíssimo pra tirar aquela soneca É uma máscara de dormir inspirada no óculos da Luna Lovegood Que é uma personagem da saga Harry Potter, que eu amo de paixão e sou fã de carteirinha Tem essa versão aqui com elástico, com forrinho atrás Que é esse tamanho maior e vocês vão ver no vídeo que tem um com tamanhozinho menor Que pra gravar essa abertura eu colei fita crepe, ó Só pra gente tirar foto e tudo mais, ver como é que fica Mas seria bacana quem quisesse tecer só a parte rosa e colocar uma lente transparente De um acetato colorido, por exemplo, eu acho que ficaria super bacana Certo? Ah, e hoje eu estou toda luna, por quê? Porque esse chale aqui também se chama Luna É receita minha, vou deixar o link da loja na descrição do vídeo Pra quem quiser fazer esse chale bacana aqui também, certo? Então, bora pra receita Bom, pessoal, antes de começar eu vou passar informações importantes aqui, tá? Essa aqui foi a primeira que eu fiz em ponto V E, enfim, eu não tinha feito vídeo, fiz só pra postar E agora que eu fiz o vídeo eu achei que ficou uns buraquinhos aqui Na hora de fazer o contorno Então eu adaptei parte da receita, a que eu vou fazer com vocês agora Pra não ficar esses buraquinhos, certo? Só que pra aproveitar que eu ia fazer um novo Eu tô trabalhando no amigurumi mais com o ponto X Eu fiz esse com o ponto X E vocês podem ver que deu uma diferença significativa de tamanho, tá? Então o que eu achei? Achei que esse aqui do ponto X Que é o que eu vou estar fazendo no vídeo com vocês Achei que ficou mais pra imitar o óculos mesmo A gente pode colocar um óculos aqui de armação Pra usar como óculos Pra usar, enfim, pra decorar e tudo mais Esse aqui, maior, eu achei melhor pra usar pra dormir Por quê? Porque pra usar pra dormir tu quer que englobe um pouco mais do olho, né? Tem que ficar um pouco maior Então eu indico vocês fazerem Se é pra essa finalidade, com o ponto V, tá? Pode seguir a receita que eu fiz aqui Que vocês vão ter esse ponto V sem os buraquinhos, tá bom? Pra quem não sabe, o ponto V é que o pontinho Deixa eu pegar a minha agulha aqui, ó O ponto que a gente faz tradicional Ele fica no formato de V Certo? E o ponto que eu vou estar fazendo no vídeo Fica com o formato de X Certo? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Um fio Só pra exemplificar Quando eu faço um ponto V A minha agulha vem por baixo desse fio aqui, ó Por baixo e puxa Ó Por baixo e puxa Certo? E o ponto fica num Vzinho, tá? O ponto X que eu vou fazer no vídeo Eu pego por cima E puxa E ao invés de ficar um V Ele fica um Xzinho Certo? Então assim, ó Se é pra máscara, indica o ponto V Se que é pra decoração, menor Ou de repente até uma máscara infantil O ponto X já fica bacana Beleza? Então agora eu vou mostrar os materiais pra vocês Ok, pessoal Quanto a materiais A gente vai usar três cores Vou deixar o código da que eu tô usando aqui, tá? Esse aqui eu tô usando o fio Amigurumi tradicional Mas se vocês forem trocar por alguma outra marca de fio Esse aqui parece um rosa chiclete Mais ou menos Esse um rosa bebê E esse aqui um azul céu Não chega a ser um azul bebê Porque eu acho que o azul bebê talvez fosse um pouquinho mais clarinho Mas é tipo um azul céu, tá? Vai pouca quantidade de fio Marcador de ponto Agulha de tapeçaria Tesoura E agulha eu vou usar uma 2,20 Mas quem às vezes não tem essa numeração quebrada Acho que com a 2,5 também daria pra fazer com esse fio Amigurumi Se vocês trocarem de fio Vocês vão ter que testar a agulha que fica melhor, tá? E um pouquinho de feltro Vai bem pouquinho, gente Vai dois círculos assim Só pra gente colocar atrás da lente do óculos Pra ficar um pouco mais macio Um pouquinho de feltro Também é opcional Quem não quiser, ok Mas eu acho que enriquece a peça E na hora de vender Fica com os acabamentos do lado avesso Todos tapadinhos também Tudo mais Certo? Então vamos lá Ah, gente E também de material tem uma cola de artesanato Qualquer cola de artesanato E elástico Pra gente colocar na lateral Beleza? Agora sim, vamos lá Ok Então a gente vai começar Com o fio da cor azul Certo? A gente vai fazer a parte das lentes Essa primeira lente a gente vai fazer e arrematar Mas a segunda espera e não arremata, tá, gente? Não corram aí Ah, não, mágico, né? Faço a voltinha Puxo o fio do novelo por dentro E puxo de novo Certo? Passo por aqui Ok Dentro desse anel mágico A gente vai fazer seis pontos baixos, ok? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Fecha aqui Puxa Anel mágico E coloca o marcador de ponto Pra vocês Não se perderem Eu gosto de colocar o marcador sempre no último ponto da carreira Tem gente que coloca no primeiro Eu gosto de colocar no último, certo? Então, a carreira um foi seis pontos baixos no anel Agora a gente vai fazer uma carreira As carreiras bem clássicas do amigurumi mesmo, tá, gente? Então, é bem tranquilo a proporção dos aumentos Agora a gente vai fazer seis aumentos, tá? O que que são os aumentos? Dois pontos no mesmo ponto de base, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, ó Um No mesmo lugar Mais um ponto E aqui eu fiz o primeiro aumento Ó Fiz um ponto No mesmo ponto de base Eu vou fazer mais um Segundo aumento Certo? E aí a gente vai fazendo aumentos assim Até o final da carreira Chegando aqui no último Tira o marcador E faz o último aumento Certo? Na próxima carreira Nossa carreira três É um ponto baixo E um aumento Até o final da carreira Então, a gente faz um ponto baixo Que é um ponto sozinho E um aumento Que são dois pontos Juntos Opa E aí eu vou repetir Um ponto E um aumento Até o final da carreira Ok? Na carreira quatro Eu vou fazer Vou distribuir os aumentos, né? Vou fazer um ponto E um aumento E aí eu vou fazer Dois pontos e um aumento Vezes cinco E fechar Com um ponto baixo Ok? Vamos pra carreira cinco Na carreira cinco São três pontos baixos E um aumento Vezes seis Ok, pessoal Fechamos a nossa carreira cinco Vamos pra carreira seis Que é a última Em azul A gente começa com Dois pontos baixos E um aumento E aí depois A gente vai fazer Quatro pontos baixos E um aumento Vezes cinco E fechar Com dois pontos baixos Ó Cheguei aqui no último ponto E aí eu vou trocar de cor Então eu vou puxar Aqui o último Vou deixar na alcinha E vou puxar O fio Do rosa escuro, tá? Naquele rosa chiclete E vou Finalizar Aqui, tá? A gente vai fazer A carreira em rosa Agora Eu vou diminuir Vou cortar esse fio azul Aqui E vou diminuir Esse aqui também Do... Que foi do anel mágico Pra não ficar Atrapalhado E vamos de rosa Agora A carreira sete E a carreira oito Vão ser em B ali, ó O que que é B ali, ó É pegar só Essa alcinha de trás Aqui, ó Normalmente a gente faz O ponto E a gente pega Aqui, ó As duas, né? A gente vai pegar Só A alcinha de trás Nas duas carreiras, tá? E vai ser só Ponto baixíssimo O que eu peço Pra vocês, ó É que o ponto baixíssimo A gente só coloca E puxa direto, né? E aí, a gente tem Uma tendência A apertar esse ponto Então, eu vou precisar Que vocês façam Esses pontos Bem frouxinhos, tá? Se viu que Acabou não soltando a mão E apertando Ele vai ficar Um pouco mais repuxado, tá? Então, eu quero que vocês Façam bem frouxinho Essas duas carreiras, tá bom? Eu vou finalizar Essa carreira aqui E mostro pra vocês Como é que inicia A oito também Que também é bem ali, ó Só pra vocês verem Como é que fica O ponto Ó, cheguei aqui No meu Último ponto Só na alcinha de trás Isso aqui foi a carreira Sete Vamos pra carreira oito Também na alça de trás, tá, gente? E também é baixíssimo, tá? Então, não confunde Ó Só nessa aqui de trás Tá? E não apertem esse ponto, tá? Precisa Precisa ficar frouxinho Até porque a gente não tá fazendo Nenhum tipo de aumento Nessas carreiras aqui Tá bom? Esse aqui vai ficar um efeito Bacana Pra quando a gente seguir, ó Ficar bem direitinho Essa divisória Aqui Certo? Então, eu volto com vocês no final Ok Fiz o último aqui Certo? Essa primeira lente Que a gente fez A gente pode, ó Cortar o fio E puxar Deixar aqui Tá? E aí, a gente vai fazer Uma outra Igual essa aqui Vocês façam só Que ao invés Do azul Vocês façam em Rosa claro Tá? E façam Essas mesmas duas carreiras No rosa escuro Porém, não cortem o fio Deixem o fio Pra gente continuar E fazer a carreira Que a gente vai juntar Beleza? Então, eu volto o vídeo Pra repetir Mais uma lente E agora a gente vai seguir Daqui Ok Aqui agora a gente vai Eu vou ir por partes, tá? Pra gente Não vou botar a carreira inteira Pra gente não Confundir com os detalhes Então, eu vou fazer Cinco pontos baixos E um aumento Vezes dois Tá bom? Só que agora a gente pega As duas alças Não é mais Bele, ó Tá? Então, vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco E um aumento De novo Fiz as duas repetições Aqui, né? De cinco pontos baixos E um aumento Agora eu vou fazer Seis correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco Seis E vou voltar Fazendo cinco pontos baixos Pegando Essa alcinha de trás Aqui da correntinha Tá? Não é uma obrigatoriedade Tá, gente? Pegar essa partezinha de trás Pode ser normal Mas como vai ser Um ponto Que vai E vai voltar aqui Às vezes Fica buraco Aqui Quando a gente Trabalha no oval, né? E pra mim Dessa forma aqui Fica menos buraco Tá? Menos furo ali Então vou pegar aqui atrás Ó Mas é um pouquinho Mais complicadinho Mas vale a pena O resultado depois Tá? Ó Um Ó Gente, vou aproximar aqui Eu terminei os cinco pontos Tá? Aí o que que a gente tem aqui? Essa partezinha Essa alcinha aqui Foi a alcinha Que Iniciamos As correntinhas A gente começou a fazer A correntinha Uma Duas Tá? Então Essa alcinha aqui A gente vai pegar E vai fazer um ponto baixíssimo Pra fechar aquele buraco Que ficou na outra Então eu vou colocar aqui Vou fazer um ponto baixíssimo E aí agora Eu vou fazer uma diminuição aqui Mas eu não vou fazer Aquela diminuição de amigurumi Que a gente pega Só as duas alças Eu vou fazer a diminuição Tradicional do crochê Tá? Que é a que a gente coloca Nas duas alças Puxa Opa, peraí Que eu peguei Algum outro fio Junto aqui Ó Puxei Insiro a agulha No próximo Puxei E aí eu tiro tudo junto Ó Porque daí é assim E eu achei que Não ficou buraco E aí finalizando aqui São mais Dois pontos baixos Tá? Pra contabilizar Essa repetição Tá? Ok Então A sequência Que a gente vai repetir Vezes cinco Porque são cinco Desses aqui É assim Seis correntes Volta com cinco pontos baixos Faz um baixíssimo Ali pra unir Faz a diminuição Na base Mais dois pontos Então eu vou repetir Aqui com vocês Tá? Ó Faz essa correntinha Aqui frouxinha Tá? Pra conseguir pegar A alça de trás É melhor Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos lá De novo Vira Na alcinha de trás Tá? Ó Tão vendo aqui Uma Duas Três Quatro Cinco alças São essas cinco Que a gente vai pegar Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco E a gente tem que virar aqui Pra arrumar, né? Porque eu tava pegando Na alça lá de trás Ó Tão vendo essa Essa corrente Que ficou aqui Do começo Fecha com ponto Baixíssimo aqui Certo? E aí a gente Vem pra base Faz a diminuição Só que na maneira Tradicional Ó Puxa um Puxa o outro Diminui E finaliza Com dois Pontos baixos Certo? Então Vamos repetir Essa sequência Mais três Vezes Pra dar um Total de cinco E eu retorno aqui Ok Finalizei aqui Fiz os dois Últimos pontos Agora Pra finalizar Aqui Eu vou fazer Um aumento E cinco Pontos baixos Um Dois Três Quatro Vou tirar o marcador Que eu não vou precisar mais E mais um Cinco Só que É o seguinte A gente tem Que ter um meio A gente conta Que essa aqui Como são cinco Um, dois, três, quatro, cinco É o meio Então Vocês vão ver No trabalho de vocês Ó Quantos pontos Faltam Pra vocês ficarem No meio Porque esse meio Vai unir Com a outra parte Tá Então Vocês estão vendo Aqui ó Eu vou fazer Mais Duas Mais dois pontos Aqui ó Vamos ver Um Dois Pra gente conferir Ó Se ficou no meio Tá Deixa eu olhar Aqui bem É isso Ó Eu vou puxar pra cá Ó Tá vendo Que esse aqui Tá alinhando Com esse aqui Certo? Então agora A gente vai unir Com o outro lado Eu vou fazer Duas correntes E vou prender Um ponto baixíssimo Aqui Nessa outra parte Tá? Então vocês podem escolher Se vocês querem deixar Essa emenda aqui Pro meio Se vocês querem deixar Pra lateral Eu vou deixar pra lateral Porque depois a gente vai Juntar aqui Tá bom? Então eu vou pegar Uma parte qualquer Aqui Ó Com as duas alças Tá bom? E vou fazer Um ponto Baixíssimo Certo? E vou repetir Toda a sequência Que a gente fez Aqui Então lembra Vou dar uma repetida Aqui com vocês Uma parte Lembra que a gente Começou com Cinco pontos baixos E um aumento Vezes dois É o que a gente vai Fazer agora Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco E um aumento Vou acelerar Pra fazer a próxima Tá bom? Ok Gente, agora eu vou repetir Exatamente o que eu fiz Lá na outra Sobe seis correntes Tá? Subo as correntes Volto com cinco pontos baixos Fecho com baixíssimo Faço uma diminuição Faço dois pontos baixos E começo de novo Tá bom? Qualquer dúvida Vocês podem voltar ao vídeo Eu retorno aqui No finalzinho Desse aqui Pra mostrar pra vocês Como é que a gente finaliza E parte pra próxima carreira Tá bom? Ok, gente Cheguei aqui Vou fazer Fiz os dois pontos, né? Ao redor daqui Vou fazer Um aumento Como a gente fez Da outra vez E no outro A gente tinha feito Os cinco pontos baixos Mas como a gente Centralizou Eu vou fazer Os dois últimos Que faltam aqui Tá? Então, faltam Dois Pontos aqui Agora A gente vai fazer Os pontos Atrás Dessa corrente Aqui, tá? Pra ficar mais Harmonioso aqui Eu vou Fazer um ponto Baixíssimo aqui Nessa mesma parte Pra Pra descida Ficar boa E a mesma coisa Que a gente tava fazendo Nessas correntes aqui A gente vai fazer aqui Eu não vou fazer a corrente Trabalhando aqui Eu vou fazer a corrente Trabalhando aqui atrás, tá? Porque depois na volta Eu vou ter a alcinha Pra pegar aqui Então, eu vou fazer Um ponto aqui Nessa corrente E um ponto aqui Nessa corrente Certo? E agora Vocês vão vir aqui Pra base Tá vendo aqui Que aqui tem um ponto Se eu pular pro próximo Vai ficar um buraco Então, eu vou Fazer um ponto aqui Só ponto baixo Agora, tá, gente? É a última carreira Então, não tem problema Se vocês colocarem Não lembraram Se botaram Fizeram de um lado Fizeram do outro É pra preencher espaço, tá? Então, pontos baixos Por toda a volta Eu vou ir seguindo Fazendo aqui E vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Nessa partezinha aqui Aqui em cima A gente precisa virar Eu vou colocar aqui No centro Aqui Ó Nessa ponta Mais ponto baixo Vou fazer, ó Mais Opa Mais um E mais um Fiz um aumento aqui Certo? E vou fazer o ponto Que falta Aqui Esse aqui tá mais justinho Mas vai que dá Ó Tá? E sigo fazendo Ponto baixo Então, lembra Segue as correntinhas Segue os pontos Que foram feitos Nas correntes aqui Chegando aqui Em cima No topo Faz dois pontos A mais Ali no centro E segue Voltando, tá? Sempre É só fazer Em todos os pontos Tá, gente? O único O único Que tem a mais De aumento É esse aqui, tá? Então, ó Aqui, ó Fiz o ponto Que é daqui Ó E agora Eu vim aqui Pra baixo Ó Vou dar um exemplo Aqui Achou que não Ficou buraco? Ficou bom? Beleza Se tu achou Que ficou algum buraco Aqui Dependendo do fio Que vocês estão usando Vocês podem vir Fazer um ponto Baixíssimo Nesse mesmo ponto Aqui Baixíssimo Pra não dar volume Tá, gente? E aí Fazer o ponto Baixo Aqui Ó Aí dá mais Uma fechadinha Tá? Aí vocês vão avaliando De acordo com O fio Que vocês estão usando Aqui Ok? Vou seguir aqui Fazendo a mesma coisa E retorno aqui Pra mostrar pra vocês Como é que fica Ok, pessoal Fiz todo o contorno Aqui Chegando aqui Nessa partezinha Do meio Como a gente Pegou aquelas Alças de trás Da correntinha Ó Sobra as duas Alças aqui Pra gente pegar Ó Isso que eu gosto De pegar Só a alça De trás Ali na hora De tecer Então é só Seguir reto Ó Segue pegando As duas As duas Alças E fazendo E fazendo ponto baixo Por toda a volta Agora Eu vou Agora eu vou Seguir Fazendo todo Todo o outro Contorno Como eu fiz aqui E a gente vai terminar Aqui no miolo E vai arrematar Beleza? Segue aí Ah Lembrei de uma outra coisa Fazendo aqui Dependendo do fio De vocês Se vocês sentirem necessidade Façam mais aumentos Aqui em cima Só que lembre Que quando vocês Estiverem fazendo E ele estiver Muito curvadinho Depois a gente vai Passar com ferro quente E aí ele vai ficar Ó Mais plano Se vocês botarem a mão E tiver abertinho Assim ó Beleza Vai ficar A não ser que esteja Muito curvado Aí vocês façam Mais um aumento Tá? Mas isso aqui Como tá Essa leve Curvadinha Assim pra dentro A gente vai passar Com ferro Depois aqui ó E ele vai ficar Retinho Tá bom? Vamos seguir Ok gente Cheguei aqui no final Já cortei o fio Tá? Vou fazer um ponto Baixíssimo aqui E vou puxar tudo E aí a gente vai arrematar Fazendo Aquele arrematezinho Invisível Ó Aqui seria o próximo ponto Né? Eu vou pular ele E vou pro próximo E puxo Agora eu volto Aqui de onde Esse meu fio saiu Ó De frente pra trás Vou pegar essa alça E já vou pegar Uma alça lá de trás Também Pro arremate Ó Tá vendo? Aí aqui Vocês vêm colocando O fiozinho Por trás De outros pontos E segue colocando Tá? Esses fiozinhos Que estão aqui atrás Ó Que nem eu fiz aqui Façam nozinhos Ó Vocês podem fazer um nozinho Cortar Ou colocar na trama E depois a gente vai colocar Um feltro aqui atrás Tá bom? Então Arrematem os fios E vamos Passar um ferro quente Pra vocês verem um antes E depois disso daqui Ó Gente Peguei aqui Uma fraldinha Pra proteger Aqui a mesa Tá? E vou colocar aqui Normalmente Às vezes Quando é um material Algum fio diferente Né? Com acrílico Coisa assim A gente bota Uma outra fraldinha Por cima Né? Se quiser passar Porém Como é só algodão Eu vou diretão Tá? Vou pegar o ferro ali Que já tá quente Ó O ferro Eu coloco na parte Que não tem vapor Tá? Pra não Não espirar E vou vindo Devagarinho Aqui tá gente? Ó E apertando Pra que essa parte Vá ficando mais Retinha Tá mó levantadinha Cuida pra não queimar o dedo Né meu povo? Ó Tá vendo? Olha a diferença Já fica E segue fazendo Por tudo Gente Olhem aqui A diferença De um lado Pro outro Tão vendo? Isso é bom Que a gente pode fazer Em várias Em várias peças Em amigurumi Cabelo De amigurumi E se vocês não tiverem O ferro De passar a mão Também dá pra Usar chapinha De cabelo Tá? Pegar chapinha Assim ó E fazer Pra mim o ferro Aqui tá mais fácil E eu acho bom Que eu posso apoiar Fazer pressão Sobre a mesa Mas pra quem não Dois pedacinhos Dois pedacinhos De feltro Redondo Tá? E aí depois Tava tudo colado Só tava aquele buraquinho Ali Era difícil Botar de volta Então eu acho Bacana costurar Vocês escolham O elástico Da preferência De vocês Vem Testem né O tamanho Dele esticado Pra vocês verem Recortem um pedacinho De feltro Que vai ficar Nesse espaço aqui Cuida pro feltro Não escapar E não ficar visível Né? Então vocês tem Que colocar bem Pra dentro Confere se não Vai ficar aqui assim Ó Às vezes né Quando cola E aparece Por exemplo Ó Um pedacinho Aqui fora Acho que não Fica bacana Pra essa peça Tá? Então a gente vai Colocar aqui Eu vou usar Cola de artesanato Vou usar essa aqui Tecbond Mas acho que Qualquer cola de artesanato Aí como não é algo Que a gente precise Tanta durabilidade Dá certo Então é só Colocar a cola Ao redor Essa minha cola Tem um biquinho Bem fininho Tem que fazer uma força Pra sair Eu até gosto Pra esses trabalhos Usar aquela outra cola E não desperdiçar Essa daqui Porque essa aqui Com bico fininho É bom pra outros trabalhos Né? E ela é mais cara Então eu prefiro até Usar as colas Mais baratas Que saem mais Essas colas tudo Aí de artesanato Vou passar um pouco No meio aqui Pra também não ficar Perdido Agora vamos Deixa eu virar aqui Sem colar os dedos E vou pressionar Aí vocês façam isso Do outro lado Pode deixar Eu normalmente gosto De deixar secando Com algum livro Pesado Em cima Sabe? Pra ficar Pressionando E aí Tá feito Gente Eu espero Que vocês tenham gostado Eu gosto Também dessa coisa De quando gravo Pra vocês Testar essas diferenças Né? De tamanho Como eu gravei Aí pro começo Do vídeo Deu uma leve Diferença Leve não Deu uma bastante Diferença Aqui no tamanho Eu achei Da peça Do ponto X Pro ponto V Eu acho Que é importante Colocar isso Pra vocês Às vezes Vocês seguem Uma receita E não fica Igual a da artesã Então é um ponto Né? A se colocar Então se vocês Querem um pouco Menorzinha Vá que seja Infantil Também Ponto X Já dá Uma diminuída E essa aqui Ficou com ponto V Eu gostei mais Do tamanho Grande Da de ponto V Tá? Mas como eu quis Fazer essa Como eu fiz Essa outra Pra consertar Esses furinhos Poderia ter feito Em ponto V Já poderia Mas eu queria Que isso Saia em ponto X Já pra vocês Terem ideia De como é que fica Eu acho que Quanto mais informação Eu passar pra vocês Melhor na hora De vocês fazerem As escolhas Pra peça de vocês Certo? Então se vocês Gostaram do vídeo Curte aqui Que é muito importante Pro canal Curte Comenta Me diz o que achou Me diz se gostou Se não gostou Sugestão de próximos vídeos E se inscreve no canal E ativa aqui Nesse canto O sininho de notificação Pra receber aquele alerta De que tem próximo vídeo No ar Certo? Obrigada Beijos E até a próxima Enxergar mesmo? Pra brincar Pra tirar foto E Hã? Deu mãe Deu mãe Com licença Gente do céu Bigodinho de suor Senhor Graças a Deus Que calor Qual que é agora? Olha aí Isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.